E aí Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição É o que a gente vai acompanhar, quase tudo pronto para a bola rolar Vai ou não vai, né Rodrigo? Esse é o espírito Kleber, falou em mexer o doce e o tempero que ele trouxe é motivação ao clube Bola para o jogo, para você ligado a ligado na Globo, cai o primeiro Primeira pergunta para você, o que é mexer o doce? Ele está tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular, porque potencial para jogar mais Esse time tem de sobra Foi boa a bola, hein? Fim do primeiro tempo E o 0 a 0 no placar Vai incomodando Incomoda o coração E a bola está em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo Vinha Sante Domina o pavão Vai para a jogada, de fundo Se manda para o campo de ataque Usou habilidade, tocou, boa bola Olha para a bola, olha para a área Boa bola Prefere cruzamento Ganhou o escanteio Everton Ribeiro, bola no chão E os dois times Você nota que é uma Fim do jogo E nos pênaltis a decisão reap diz Fim do jogo É isso quando? Ele está violento اس